O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Em verdes campos Ele me faz repousar. Conduz-me às águas refrescantes. Restaura as forças da minha alma. Por caminhos retos Ele me leva. Por amor ao Seu nome. Ainda que eu atravesse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal a você. Porque Deus está comigo. Maldita seja a terra, por Tua causa. Ela te produzirá brolhos e produzirá espinhos para sempre. Até que voltes à terra de que foste tirado. Maldita seja a terra, por Tua causa.